Então vamos começar mais um vídeo aqui de Stank's Awakening, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês um novo evento que está rolando aí lá no aplicativo da GT Já que essa semana aqui dentro do jogo tá com as recompensas bem faia né, deixa eu até ver se dá pra lutar aqui novamente porque aqui são as melhores recompensas né É, já foi embora as melhores recompensas da semana Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o aplicativo da GT que tá dando recompensas lá pra gente Parece que vai ter baú de CR além de .gt, que estão ligados né, .gt também é outras recompensas que você pode adquirir aí fora do jogo Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nenksang Say Awakening, então bora lá dar uma conferida nesses eventos Então eles postaram aqui no Face tá, o novo evento, Ilha da Fortuna Tour, sei lá, vamos lá Colete fragmentos para ganhar pacote de presentes tá, o novo evento da GT está a chegar online agora, vamos fazer um tour na Ilha da Fortuna Para ganhar pacote de presentes brilhantes no jogo Além disso convide amigos para jogar com você para condicionar mais chances de rolo né, de jogar aí Então deve ter muitos jogadores aí em redes sociais que deve estar vendo a galera postando o link Se vocês quiserem postar os links também no comentário aqui, eu não sei se vai funcionar Mas fique à vontade de deixar os seus códigos também, mas é melhor você postar nos seus grupos WhatsApp, Legião, pra galera te ajudar, se ninguém estiver te ajudando, vai lá nos seus contatos da Legião Então, ô, adiciona eu aí, beleza? Você precisa que três te ajudem diariamente Então, você vai colocar seu link ou clicar no link dos outros, você vai abrir essa página Onde vai ter o código do amigo, você vai copiar esse código do amigo e você vai lá no aplicativo da GT Ele vai estar aqui como banner, tá certo? Clicou aqui no evento Então esse aqui é o evento, as recompensas que nós podemos ter Fragmento de pacote, é fragmento de bilhete, pelo que eu entendi Aqui é o bilhete e aqui é pontos GT, né? Então, é isso, tá? Aqui a gente vai ler as regras e as tarefas diárias Mas antes, se você quiser deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar Vocês estão ligados, acabei de acordar, nem tomei café da manhã, já estou gravando o vídeo aqui pra vocês Porque acordei tarde hoje Vamos às regrinhas do evento, né? Então aqui a data do evento, ele vai até dia 3 de março, né? Então temos aí duas semanas aproximadamente E a troca de recompensa vai até dia 5 de março Pra você resgatar as recompensas Que você tem dois dias, pelo que eu entendi aqui, pra resgatar as recompensas Se você não resgatar, perdeu Dois aqui, os jogadores podem avançar lançando dados e obter recompensas na grade final de cada lançamento Comece no ponto de partida e continue de onde você parou Então você vai rodar ali, aquela Rodando os dados, quando você terminar, parece que você vai ganhar um evento Um evento, vai ganhar uma recompensa Após a conclusão de tarefa, os dados que você obtiver serão adicionados automaticamente à sua conta Não deixe de conferir o número de dados que você tem na página do evento Você vai fazer missões aqui e vai ganhar uma quantidade de dados extras pra lançar pro evento Beleza? A quantidade de lançamento de dados será atualizado diariamente à meia-noite Talvez duas horas do servidor, não sei Vai dar duas da manhã Enfim, né? Fica ligado que os dados, eles serão cancelados Se você não usar no mesmo dia Então, pega os dados, já lança os dados e pronto, tá? É igual a roda lá do... Virou o dia, perdeu As recompensas devem ser resgatadas manualmente na página do evento Os jogadores que não resgataram as recompensas dentro de dois dias Após o termo do evento, perderão as recompensas que não serão remitidas posteriormente Aqui eu não entendi se é dois dias Tipo, quando o evento finalizar, né? Que é dia 5 de março, se eu não me engano Ou se você pode... É dois dias, por exemplo, hoje, né? Que é quinta-feira, tem que resgatar até sábado Eu acho que até dia 5, mas por vida azul já resgata tudo quanto antes, tá, galera? O item 6 aqui Vamos ver aqui O número de bilhete da sorte é um número de dois dígitos emitido aleatoriamente pelo sistema E o número consiste nos dois últimos dígitos do número total de participantes do último O jogador com o bilhete do mesmo número que o bilhete da sorte Poderá participar da divisão de recompensas de 1 milhão de pontos Isso aqui tá dizendo que talvez pode ter aquele outro evento que eu postei há duas semanas atrás De loteria, né? Que você joga um número, tava lá 100 mil pontos Dividido pra todos que acertarem, né? Eu vou deixar o evento nos cargos Mas eu não vi ele aberto aqui, né? Então eu não sei o que vai acontecer É... vamos ver aqui, ó Você obterá um bilhete se você pisar na grade de bilhete da sorte no mapa Né? Que tem um bilhetinho roxo ali Quando você obtiver um total de 20 dados Você obterá 3 bilhetes gratuitos É... dá pra você ter, acho, 3 dados free to play por dia Após a abertura do bilhete da sorte O sistema distribuirá as recompensas de pontos correspondentes Com base no número de bilhetes da sorte Dito de 1 dia útil Então eu não sei quanto que vai ter essa parte aqui, ó O 7, o 8 não conta, né? 7 se trapaça, baniu E 8, se tiver alguma zica no evento O AGT vai deixar zicado mesmo E todo mundo jogou à toa o evento Que não vai dar recompensa Tipo isso Em resumo Então aqui a gente começa Pra baixo A galera que me ajudou Pra você... É, pra galera te ajudar Você vai colocar em... É... Inserir código de ajuda Beleza? Não, não é inserir código de ajuda não Isso aqui é do meu amigo Então eu vou colocar aqui do amiguinho aqui Que eu copiei, né? Anteriormente aqui, né? Então eu já ajudei ele Beleza? Pra ele ganhar uns dados aí Extra Cadê aqui, ó É convidar Convidar que você vai inserir o seu código Você clica aqui em convidar Eu copiei aqui Distribuí no zap Esse aqui é o meu código, tá? Distribuí no zap E foi isso mesmo Vai ter face, twitter E... Saiu da tela Parabéns Então vamos voltar aqui Pra gente ir pras tarefas diárias Que não são tarefas difíceis também, né? Pelo menos as free to play, né? Que obviamente sempre tem pay to win, né galera? É de praxe Então, aqui tá, ó Inserir o código de ajuda do amigo Até três vezes Inserir os códigos de ajuda Então, resgatei um dado extra aqui Participe do evento da loteria Que é aquele evento da loteria Pra ganhar os GT pontos Tá? Participei E conclui o check-in Que é concluir mesmo O check-in lá De resgatar os pontos Lá do aplicativo da GT Antes aqui Vamos lá Tô resgatando Beleza E recarregue uma moeda G Que aí é o pay to win, né? Ganha apenas uma moeda Aqui são a loteria Então, não tenho certeza Que é especulação, né? Porque até mesmo Pra eu poder participar Tem que ter 20 dados Então, eu tenho 4 Pelo que parece aqui Ou tem que ter esses fragmentos aqui Tá vendo? 3 mais 1 De loteria Vamos ver se eu consegui É Vamos ver se eu consegui Um bilhete inteiro aqui E também temos esse aqui A coleção de fragmentos Pra receber recompensa Pelo que parece Então, as recompensas Que nós podemos ter Ó Aqui é a coleção de fragmentos Que tem lá no No evento Ó Quer ver, ó Vamos subir aqui Tá vendo? Tem fragmentos aqui E tem esse G aqui Que eu acho que é o bilhete, né? Então, é isso Então, eu acho também Mas vamos lá Talvez aqui, ó O bilhete que você usa aqui Tá vendo? E aqui Você usa os fragmentos Pra você pegar recompensas As recompensas Você tem aqui os jogos, né? Porque o aplicativo da GT Ela coloca aí todos os jogos Menos o Metal Revolution, né? É o jogo de luta Que eu posto lá no NemTV É... No caso Aqui, ó Você consegue o que? Nesse... Nesse aqui É Flores, né? Pelo nome, é Flores Temos esse daqui, ó Aqui é o baú Aqui parece que é Material Você pode escolher um de oito Não dá pra saber quem que é E temos essas duas opções Fluff Repair Ou Flores, né? Então são duas opções Bem interessantes aí No caso Eu vou querer Flores Porque eu já tenho todos Fluff Repair Já tem poeira Ao infinito Mostrar aqui pra vocês Pra quem ainda não sabe Do aplicativo do GT Já tem no canal Como que funciona O aplicativo do GT Mas tem aqui, ó Central de benefício Você dá o login aqui E vai na roda aqui E você completa Os dois eventos Diariamente Eu já encei Já ganhei meus pontos Aqui da roda, né? Se você rodar a roda Pra ganhar ponto de GT E foi Então agora nós vamos Rodar o evento Aqui na minha conta E vamos ver O que que eu vou conseguir Dependendo do que eu conseguir Talvez a gente desbloqueie Talvez Algum dos outros eventos Eu tenho Sete dados Vamos ver se minha sorte Vai ser melhor Do que as suas Ou não, né? Porque alguns de vocês aí Já devem ter jogado também Bom, lá Vem um 3 aqui Eu ganhei Caiu em uma posição vazia Tente novamente Obrigado Então A patinha aqui É nada Eu joguei só uma vez Ganhei um fragmento, né? Aqui eu ganhei Nada de novo, né? Porque caiu na patinha Que inferno de patinha Lógio de sapatinha Joguei um bilhete Lançamento perseguido Parabéns por obter um Locked Ticket Vamos só rodar todos Depois eu vejo Se vai estar desbloqueado Algum dos outros eventos Lá embaixo, tá? Joguei 20 pontos de GT Beleza 6, beleza? Não Pô, não Tinha um 6 ali, cara Caiu pra um 1 ainda Mó tosco Tem dois dados ainda Não, vai ficar caindo um aí Pelo menos 50 pontos de GT, né? O ponto de GT é da hora Quer dizer, eu não sei Se os outros eventos Os outros itens ali São melhores, né? Tem um 6 ali Bonito A pô, caiu quase nada, velho Enfim É, já acabou meus dados aqui Então vou ter que esperar amanhã Pra eu conseguir mais 3 dados Pelo que parece, né? Então é isso Vamos Ou serão 5 dados É um dado Pra cada vez que você ajuda Uma amiga aqui, né? Eu acho que é isso Ó, aqui ó Consegui um bilhete de loteria Não fui eu que escolhi Já deu 48 Deixa eu clicar aí É Então é isso Deu um bilhete de loteria aqui Aleatório pra mim É No caso Eu acredito que Quando acabar o evento Vai vir um número de sorteio Ah O número foi 53 Todos os jogadores Que tiraram a loteria 53 Vai ganhar Um milhão de pontos GT Dividido por todo mundo Que participou Né? Então se É Sei lá Bom, deixa eu colocar Até em calculador aqui Um milhão? Isso aí, ó Um milhão Deu um número 53 E foram Sei lá 233 pessoas Ganharam Cada um ganharia 4 mil pontos GT Pelo que eu entendi aqui É muito ponto GT, né? Então esse é só um exemplo, tá? Não dá pra eu saber O tanto que vai ser Mas É isso E o outro aqui É de coletar fragmentos Então como vai durar Em umas duas semanas Até dia 5 Cara Até dia 5, velho Nó? Muito bom Até dia 5 Até domingo da semana que vem Domingo da semana que vem não Até sexta-feira Da semana que vem Vai ter Esse evento aí Pra gente tentar pegar aqui Mais flores Ou pegar aqui O baúzinho Pelo que parece Eles pegam por fragmentos Tá vendo? Eu acho também Não dá pra saber Porque eu não tenho Fragmentos aqui Suficiente Coletado, beleza? Mas esse aí É o evento Que temos do Aplicativo da GT Dá pra ganhar ponto GT extra, né? Inclusive Saiu, né? Vou deixar até nos cards Pra vocês verem Quais são os melhores pacotes Pra vocês gastarem Em ponto GT Aqui, né? Pra quem não sabe Eu já tenho um vídeo No canal Apresentando tudo Que tem nesses pacotes Aqui Dá pra você conseguir É... Pô Estamina, né? Top Fragmento de olivro azul Dá pra você adiantar Aí gemas Adiantar baú De CR Poeira de ouro e cálco Dá pra você juntar Também flores Então Vou deixar nos cards O vídeo Tá certo? Do... Dos pacotes Inclusive Ontem saiu o vídeo Do Sukiyo Também Que eu achei muito roubado E eu fiz uma enquete, né? Com a galera Se você não participou Da enquete Fica a vontade De ir na aba Comunidade Aqui do canal Que eu falei Que eu achei Que ele tá Um pouquinho Desbalanceado O dano dele Tá muito absurdo Ele conseguiu Dar 6 kills Em uma das minhas lutas Na rodada 2 Eu achei muito roubadão Pra quem viu Ficou chocado Lá no vídeo Quem não viu Vai tá aí Nos cards Pra vocês darem Uma olhada Fica de Quase um terço Achou que ele tá Desbalanceado Que ele poderá Receber nerf, né? E sendo que 9% Falou aí Que Ele Ele tá Ele merece um buffer Feito a meio ruimzinha ainda Só teve um comentário, né? Galera Só participou Da enquete mesmo Mas quase metade Acha que ele tá Aí realmente Balanceado Tem que ser roubadinho Mesmo Pro meta atual Bom ver se ele vai receber Nerf ou não Então vamos fechar aqui Com as minhas 10 diárias Pra ver se vai vir Algum Doku Só quero Doku, tá? Quero Doku E E SS SS Tirando o Hypnus Hypnus Meu já tá com os apps Que bloqueio Ontem não veio nada Nas minhas 10 diárias Talvez hoje possa vir Vim Lógico que nada, né? Então é isso Carvalhos Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido Para mais vídeos Estão ligados Vai ter o pacote O review dos pacotes GT E o do Sutil Além de outros Três sugeridos aí nos cards Esse aí na tela E se eu esqueci alguma coisa No evento Comenta aí também Pra galera dar uma lida Vou deixar no comentário fixado Qualquer informação adicional Que eu deixei passar Beleza? Porque Eu só li ali as regrinhas Tentei entender E o que eu entendi Eu passei pra vocês Nesse vídeo Então não tenho certeza Se ficou faltando alguma coisa E para mais vídeo Tenha esse aí na tela Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho